E aí galera, aqui quem fala é o RZ, estamos aqui de volta com mais um vídeo, dessa vez Street Fighter V Vou explicar aqui algumas mecânicas básicas aqui do jogo pra gente aprender a fazer combos Antes de eu fazer os combos dos vídeos de combos de técnicas com cada personagem Vou dar exemplos com diversos personagens, vou ensinar mais ou menos como é que funciona a mecânica de combos aqui no Street Fighter V E aí vocês podem até começar a criar seus próprios combos, beleza? Então vamos lá No Street Fighter V, galera, a gente tem três tipos de golpes Os fracos, que são esses aqui, esse aqui é o soco fraco e esse é o chute fraco Nós temos o médio, soco médio, chute médio, ok? Temos o soco forte e o chute forte, ok? Todos eles podem ser executados segurando pra baixo, ok? Ó, fraco, médio e forte, ok? Então beleza Além disso, a gente tem algumas sequências que são próprias de cada personagem Por exemplo, o Ryu tem o pra frente e soco forte Tá vendo? O soco forte normal é isso, pra frente e soco forte é isso, tá bom? Outro exemplo aqui do Ryu, ele tem pra frente e soco médio Um copo em cima Pra trás e chute forte Tudo isso, galera, você vai ver aqui na lista de comandos de cada personagem, ó Tá bom? Deixa eu botar aqui Ó, aqui, tá vendo? Pra frente e soco médio, pra frente e soco forte Pra trás e soco forte Ó, tem esses dois aqui que eu vou ensinar agora Só vocês entenderem aqui a mecânica de combos Que é o soco médio e soco forte E aí tem a continuação que é soco médio e soco forte Chute forte, ó Aí, beleza? Então, cada personagem tem algumas sequências específicas como esse aí do Ryu que eu mostrei Além disso, todas as personagens tem gals especiais Os gals especiais do Ryu são Hadouken Com qualquer soco Então, soco fraco, soco médio e soco forte Pra baixo e pra frente E soco ele dá o Hadouken, ok? Pra você gastar uma barra e aprimorar o Hadouken Você vai utilizar dois socos Juntos ao mesmo tempo Em vez de apertar apenas um soco Pra fazer o Hadouken, você vai apertar dois socos Pra sair aprimorado o golpe, ok? Além disso, o Ryu tem outros golpes especiais Mas eu não vou ficar ensinando os golpes especiais de Ryu Ou seja lá de quem for Porque eu quero mostrar no geral como é que funcionam os combos Eu vou tentar fazer soco médio duas vezes Ver esse combo, vamos lá Um soco médio, dois socos médios Ó, dois hits, então combo Vamos fazer dois socos fracos Um, dois, combo também Vamos fazer soco forte duas vezes então Não combo, tá vendo? Não deu mais de dois hits Só deu um hit, então não combo Com isso eu quero dizer que Alguns golpes encaixam em outros golpes Então você vai ter que encaixar um golpe em outro Para que eles emendem E você consiga fazer um combo Por exemplo Se eu fizer pra baixo Soco fraco, soco fraco E fazer Hadouken Vamos ver esse combo Não combo, tá vendo? Ó Só combo os dois primeiros socos E o Hadouken não combo Aí eu posso tentar com outro golpe especial do Ryu Por exemplo Esse aqui que é o pra baixo e pra trás E... Chute Aí eu vou tentar com chute fraco Vamos lá Ó Três hits Deu certo Beleza? Encaixei dois Dois socos Depois dei Isso aqui Vamos tentar agora com É... Isso aqui Só que utilizando o chute médio Vamos lá Ó Não deu certo Então isso é outra coisa Que vocês precisam saber Que às vezes você vai ter que utilizar Golpes especiais Do soco fraco Do chute fraco Ao invés dos mais fortes Porque demora mais a sair Tá bom? É... Então foi isso que aconteceu aí Nessa sequência Agora vamos tentar fazer É... Chute forte Aliás Soco médio Soco médio E depois da Hadouken Calma Ok Combo Agora vamos fazer com o Pra baixo e pra trás E... Soco forte Aliás Chute forte Então dois socos médio Um Dois Calma Um Dois E... Deu certo Mesmo com forte Então quer dizer que Esse Soco forte Aliás Soco médio Pumba Com isso aqui Mesmo que isso aqui Seja um gol especial No forte Ok Então Por que? Porque isso aqui galera Atordoa mais o inimigo Do que isso aqui ó Do que o fraco Então a partir do médio E do forte Você atordoa mais o inimigo E aí dá pra você fazer O... Golpe mais forte Do personagem O que a gente vai fazer aqui Agora galera É utilizar O V-Trigger Como é que aciona ele? Aciona utilizando O chute forte E o soco forte Utilizando os dois botões Ao mesmo tempo Ele aciona aí Tá vendo? Então a gente vai utilizar Essa aí pra continuar Combos Por exemplo Vou dar aqui com o Ryu Soco forte E acionar E aí eu vou dar ó Soco médio Tá vendo? Mas os personagens Você vai poder fazer Esse tipo de coisa Fazer um golpe Acionar o V-Trigger E fazer outro golpe E continuar o combo Por exemplo com o Ryu Vamos fazer aqui ó Acionei Continuei o combo Com o Soco médio Soco forte Chute forte Tá vendo aí? Outra mecânica interessante galera É utilizar O Critical Art O Critical Art do Ryu É duas vezes Hadouken Ou seja Pra baixo e pra frente Duas vezes E depois Soco forte Ou soco médio Ou soco fraco Então vamos lá Tá vendo aí ó Acionei a Critical Art Gastei toda a minha barra de super Isso aí a gente pode combar Por exemplo No final dos combos Com O seguinte É da seguinte maneira Vamos lá Eu posso dar o Hadouken Normal E depois dar A Critical Art Posso dar o Shoryuken Normal E depois dar Critical Art Tá vendo? Eu posso dar também ó Esse golpe aqui Tatsumaki Pra baixo e pra trás E Chute fraco Aqui no Ken E depois tentar fazer também E vai dar certo Tá vendo? Então a gente pode fazer combos Com isso Por exemplo Lembra do começo Que a gente fez Soco médio Soco médio E Hadouken A gente pode agora No final Dar o Critical Art do Ryu Tá bom? Então vamos lá Tá aí pra vocês Mais um exemplo de combos Com o personagem Ryu No Street Fighter 5 Estamos aqui com o Ken Eu vou demonstrar pra vocês Que aquela mesma mecânica Funciona com qualquer personagem Do Street Fighter Por exemplo Soco médio Soco médio Não dá Soco fraco Soco fraco Deu Soco médio Embaixo Não deu A gente tem que arranjar Alguma sequência aí Que come Então vamos lá A gente tem o pra trás E soco médio E depois soco forte Ó Tá vendo? Pra trás soco médio Soco forte Não se preocupem Porque na lista de comandos Tem dizendo Ataque único Pra trás soco médio Soco forte É só você olhar aqui Olhar o gosto especial E tudo mais Que você consegue fazer Aí como é que a gente vai combar? Vai combar com o pra baixo E soco médio E depois pra trás Soco médio Soco forte Vamos lá Tá vendo? Três hits Deu pra combar Já arranjamos Um começo E depois disso Você faz o que? Pode dar o Hadouken Ou então Isso aqui Então vamos tentar Tá vendo? Já consegui um combo Vocês perceberam? Que é só arranjar Uma sequência aqui Combo E no final Você dá o especial E além disso A gente aprendeu o que? Aprendeu o que dá pra dar também O Critical Art Então vamos tentar Ao invés de no final Fazer isso aqui Aliás Fazer isso aqui Vamos fazer com o Hadouken Pra depois dar O Critical Art Vocês viram que funciona Na mesma coisa Na mesma lógica Do combo do Ryu Então vamos lá Tá isso Eu tenho o Hadouken No final A ideia é o Critical Art Do Ken E já era Tá vendo? Mesma coisa do Ryu lá Que a gente fez Dois socos médios Deu o Hadouken Deu o Critical Art A gente fez a mesma mecânica Com o Ken E deu o combo Bem direitinho Ok? Então vamos mostrar agora Mais uma vez Aquela mecânica Do V-System Você já sabe que pra Acioná-lo O V-Trigger A gente vai acionar Utilizando o golpe forte Né? O soco forte E o chute forte Ao mesmo tempo E acontece isso aí Ok? Então vamos lá Com o Ken Vocês viram que ele deu Um passo pra frente Então a gente vai utilizar o seguinte Soco forte E acionar Mesma coisa que a gente fez Com o Ryu E depois Fazer algum combo Que a gente já saiba Que é por exemplo Pra trás E soco médio Depois soco forte E aí continua Com o pal baixo pra trás E chute forte Por exemplo Então vamos lá Acionei E pronto Tá aí mais um combo Tá vendo como é simples? É só a mecânica do jogo Vocês entendendo Que qualquer personagem Você vai tentar fazer Parecido E vai conseguir fazer um combo Por exemplo Vamos fazer um desafio Pegue você aí na sua casa Qualquer personagem Tirando esses dois Dê um soco forte Acione o V-Trigger E dê outro soco forte Ou então Soco médio Sei lá Você vai ver que Na maioria Na maioria não E algumas vezes Você vai conseguir Fazer algum combo Com isso aí Que eu tô dizendo Beleza? Pra provar isso Eu vou pegar mais um personagem Pra gente terminar esse vídeo Beleza? Vamos lá Estamos aqui com o Nash Eu vou fazer o seguinte Dar um soco forte Acionar o V-Trigger dele E dar outro soco forte Pra gente ver se eu tô certo Vamos lá Como eu disse ali Com o Ken Dá pra fazer isso Com diversos personagens Agora vamos tentar fazer um combo maior Com isso aí Vamos lá Tá aí o combo com o Nash Vocês viram aí Muito dano, né? Mas eu utilizei praticamente Tudo que eu expliquei até agora Que é o quê? Eu utilizei o V-Trigger No meio do combo Tá bom? No final Eu fiz um golpe especial Seguido do golpe De Critical Art No caso do Nash É pra baixo e pra trás Duas vezes E qualquer chute Aliás, qualquer soco Ele faz o golpe especial dele Que vai Nessa distância aí, ok? Então como eu fiz Eu peguei Dei um soco forte Dei a gilete dele aqui Pra baixo e pra frente E soco forte E aí eu usei O V-Trigger Segurando pra frente Que é pra ele Começar subindo Lá de cima Começar descendo ali Lá de cima, ok? Depois no final Eu fiz assim Isso Calma, deixa eu fazer Isso 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 E isso E no final Dei o Critical Art Depois disso aqui Que é pra baixo e pra trás E chute em médio Então eu misturei isso tudo E fiz o combo Vamos fazer o começo aqui Só pra vocês entenderem Eu utilizei Tá vendo? Quando eu caí Eu já caí com um soco forte Já fiz outro soco forte embaixo Soco médio em cima Dei o gilete E logo depois de o gilete Já dei o Critical Art Você viu que é a mesma mecânica Lá do Ryu e do Ken Que é um golpe social E já dá o Critical Art Logo em seguida E aí por exemplo Eu já aprendi com o Nash Que o pra baixo Soco forte E soco médio em cima Comba Tá vendo? E aí no final Eu posso fazer pra baixo e pra trás E chute em médio Foi o que eu fiz ali No final Do combo Tá bom? Então vocês já vendo aí Que é um quebra-cabeça Que vocês montam Tipo esse Encaixa nesse Que encaixa nesse Que aí depois disso Eu posso fazer A Critical Art Ok? Aí você vai fazer o que? Quanto personagem Você vai tentar fazer a mesma coisa Só que Utilizando A lista de comandos Então você aprende lá Todos os gols especiais Aprende A Critical Art Aprende É Claro O V-Sisto Aprende Aprende também Os Ataques Únicos E aí você Pega os Ataques Únicos Por exemplo E vê Quais que funcionam juntos Quais que combam Ó Por exemplo Aqui Pra baixo Soco médio Em cima Soco médio Comba Por exemplo Pra baixo Soco médio Ó Pra baixo Soco médio Pra trás E chute médio Vamos tentar Tá vendo que comba? A gente tem que descobrir isso Jogando com o personagem Tá bom? Então por exemplo Se eu fizer pra baixo E soco fraco duas vezes O que é que vocês acham Que eu tenho que fazer? Vou dar um tempinho Pra vocês Pensarem Eu quero combar Com isso aqui Ó Que é bem devagarzinho O que é que eu tenho que fazer? Acertou quem disse Que eu tenho que utilizar Um golpe especial Fraco Vamos lá? 3 hits Se eu utilizar O golpe especial O médio Não combou Tá vendo? Que é a mesma mecânica Lá do Ryu Vamos dar mais uma dica Aqui com o Nash Por exemplo Soco fraco Soco médio Isso aqui combo Vamos tentar fazer O gilete aqui Só que com Um Soco forte Não deu certo Vamos tentar então Com o soco médio Não deu certo Soco fraco Deu certo Tão vendo aí? Então vocês tem que Prestar atenção nisso aí Minha última dica aqui Galera Vocês tentarem terminar O combo Com o golpe forte Corpo especial Forte Por exemplo Abaixo pra trás E chute forte Vamos combate aí Com o Soco fraco Soco médio Depois isso Deu certo Então provavelmente Com o chute médio Vai pegar Com o chute fraco Também vai pegar Ok? Por exemplo Outra coisa Esse soco forte Com o gilete Também no soco forte Deu certo Então no médio Provavelmente vai pegar No fraco Também Ok? E no último caso Galera Se você não conseguir fazer O golpe especial No forte Nem no médio Nem no fraco Com o bar No final dos combos Você tenta fazer ele Aprimorado Tá bom? Por exemplo Se eu fizesse isso aqui E não desse certo Com o chute forte Nem com o chute médio Nem com o chute fraco Eu tentaria Com o golpe especial Aprimorado Que seria isso aí Tá bom? Então você faria Soco fraco Soco médio E pra baixo Pra trás E os dois chutes Juntos Pra poder dar O golpe aprimorado Mas já Como isso aqui Pega normal Qualquer chute Você faz assim mesmo Mas se você quiser Mais dano Obviamente E blá 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 Você pode utilizar O golpe aprimorado Mas tem alguns personagens Eu vou mostrar um agora Que você Obrigatoriamente Vai ter que fazer O golpe aprimorado Pra poder combar Então vamos lá Estamos aqui agora Com o Dawson Pra demonstrar O que eu quis dizer Ali com o Nash Vamos dar um exemplo aqui Eu vou fazer um combo Com Pra baixo Soco fraco Depois pra cima Soco fraco Tá vendo que combo né? Dois hits E eu vou tentar combar Com isso aqui Que é o mais rápido Que eu posso fazer Com o Soco fraco Tá bom? Que é o pra frente Pra baixo E pra trás E soco fraco Se eu fizer com forte Demora mais Então vamos tentar Com isso aí Pra gente ver se dá certo Calma que eu errei O começo Agora sim Só que não deu certo Só combou Esse soco Com esse soco Só deu dois hits Vamos tentar agora Com o golpe aprimorado Vamos lá Olha aí Que combo Tá vendo? Então é isso aí galera Isso aí Foram as dicas básicas Que eu quis passar Pra vocês aí Em relação aos combos Pra os iniciantes Essas dicas aí São bem bacanas Pra quem tá começando A jogar Street Fighter Agora ok? Você viu que vale Pra muitos personagens Eu vou te mostrar Que vale também Pra game aqui Vou fazer uma coisa Bem parecida Do que eu já venho Explicando aqui Nesse vídeo ok? Então Se gostou do canal Não tá inscrito Se inscreve aí Se gostou do vídeo Dá aquele joinha Compartilha com os amigos Bota os favoritos Esse tipo de coisa Pra ajudar Na divulgação do canal Ok? Pra apoiar o canal Links na descrição Twitter, Facebook Dá uma olhadinha lá Redes sociais do canal Ok? Use o comentário Para fazer seu feedback Sua crítica Elogio Suggestão Tudo que você puder falar Pode botar aí Que na medida do possível Vou botar Respondendo a vocês Ok? Então vou ficando por aqui Com o combo Com tudo que eu expliquei aí Com a game dessa vez E até o próximo vídeo Vou nessa Valeu e Falou! Tchau! 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 Tchau!